Nesta terça-feira, a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Cristiane Brito, se reúne com gestores e lideranças indígenas de Roraima. Em boa vista, a ministra apresentará o Plano de Ação de Defesa das Garantias de Direitos das Crianças e Jovens Indígenas. O documento será implementado inicialmente nas comunidades indígenas Yanomami, em Roraima, Chavante, em Mato Grosso, e Guarani-Caiowá, no Mato Grosso do Sul. O plano é composto por 38 ações, divididas em quatro eixos. Entre os compromissos, consta ainda a participação em um evento cultural em alusão ao Dia do Índio, celebrado em 19 de abril. A ministra também fará uma visita à Operação Acolhida, criada em 2018, para garantir atendimento humanitário aos refugiados e imigrantes venezuelanos em Roraima, principal porta de entrada da Venezuela no Brasil. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Melo.